em homenagem as mulheres que tem assim de cursinho etapa sabe que eu tinha etapa? mais de você e você mesmo até se o Tião quiser fazer um um amigo meu seu me falou que você por mim se apaixonou ele me avisou que havia um momento que você era gorda eu falei o que é que tem não faz mal que você seja gorda mesmo assim eu quero que você me morra e não lembra que seu visual não vá te agradar pois eu tenho braços longos só pra te abraçar gorda, gorda e logo sou até parece que a gente já casou gorda, gorda e logo sou realmente você é meu grande amor não faz mal que você seja gorda mesmo assim eu quero que você me morra e não lembra que seu visual não vá te agradar pois eu tenho braços longos só pra te abraçar gorda, gorda e logo sou até parece que a gente já casou gorda, gorda e logo sou realmente você é meu grande amor gorda, gorda e logo sou até parece que a gente já casou gorda, gorda e logo sou 무서 a gente já casou a glória freuen e logo sou golda, golda e site assim você me esmaga ai você pesa ai ai a cama quebra golda, golda eọi Ai, você pesa, ai, ai, a cama queda